Boa noite, coleguinha! Hoje o que você vai aprender? A fazer o melhor arroz branco, soltinho do mundo! Super saboroso! Então, arroz, gente, a maioria das pessoas não sabem fazer, infelizmente. Mas, bora lá que eu vou ensinar agora todos os segredos de fazer o melhor arroz. Soltinho, gostoso, saboroso, bem temperado. Como sempre, uma comida feita com muito carinho. O que a gente vai utilizar? Azeite. Pode botar óleo, se preferir, eu gosto de azeite porque dá mais um saborzinho. Um dente de alho, uma colher de alho coró picado e uma farinha de louro. Isso que vai dar o sabor, tá? Vamos dar uma refogada nesse alho e no alho coró. Pode botar cebola, se você gostar também. Começou a dar aquela leve fritadinha, uma xícara de arroz. Quando ele ficar branco, qual o segredo, por favor? A gente tem que deixar ele bem fritinho, pra ele ficar soltinho. Quando ele começar a ficar branquinho, eu vou te mostrar aqui como é que é, né? Tá pronto de você botar água. Você nunca mais vai errar arroz na sua vida. Olha, começou a ficar branquinho, Ana. Dá um zoom aí. Não precisa ser todos, tá? Agora, o que que a gente vai botar? Todo mundo diz que tem que botar água quente. Eu faço sempre fiz com água fria, então só se você quiser. Duas xícaras. Deixa eu ver aqui. Uma xícara de arroz. Duas xícaras de água. Não tem jeito, seu arroz vai ficar no ponto. Agora, vai entrar o sal. Quanto isso, me conta aí como é que você faz arroz. Que não dá certo se der unidos venceremos. Tem gente que gosta de unidos venceremos, né? Mas eu gosto de... Guarroz soltinho. Botou o sal agora aqui. E agora a gente vai fechar essa panela. Deixa em fogo alto. Ferveu, baixa o fogo. Quando ele começar a dar um... Deixa ele com a tampa entreaberta. Porque senão ele vai virar, né? Daí tu baixa o fogo. Deixa ele um pouquinho com a tampa entreaberta e... Deixa secar. Quando secar, fecha a tampa e desliga. E deixa ele ali descansando. E você vai... Eu vou te mostrar o arroz. Já volto com o arroz prontinho pra te mostrar soltinho. Tá bom? Até na que é bom. Voltamos com o nosso arroz soltinho. Antes de terminar a nossa receita, vou te dar uma dica. Você que gosta de cozinhar, você não pode perder essa oportunidade que eu vou te dar de baixar um guia de utensílios da cozinha. Que eu fiz especialmente pra você. Qual eu indico, como utilizar. É muito legal o guia. Então você baixa e vai estar aqui na descrição do canal, junto com os ingredientes do nosso arroz. E de graça. Só clicar aí e você vai baixar esse guia de utensílios na cozinha. Que não pode faltar na sua cozinha. Tá bom? Então, nosso arroz. Passou dez minutinhos e ele secou a água. Pra uma xícara, passou dez minutinhos e ele secou a água. Deixei abafadinho por cinco minutinhos depois que desligou. Depois que secou a água, desliguei e deixei abafadinho. Agora a gente vai ver. Nossa, o arroz soltinho Se inscreveu no canal aí? Ó, se inscreve no canal Olha o nosso arroz Vou mostrar como gasta, tá? Aqui os temperinhos ficam tudo em cima Olha aqui Nossa Perfeito, né? Você pode botar o tempero O que você desejar Você pode botar orégano, pode botar majeircão Ervas finas, ervas de provêncio Todas as ervas Que é muito importante conhecer os temperos também E agora vamos para a parte mais grosta Ó, não queimou no fundo Nossa, ela não é Ó, bem Vamos lá, chora Morreu no rosto Bora provar? Bora provar? Hum Um arrozinho com ovo frito Tem coisa melhor? É verdade Então tá, pessoal Se você gostou Dá um joinha da nossa receita de arroz soltinho Super fácil de fazer Sem mistério Não tenha medo Se arrisque E faça um arroz Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau